Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Pauta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank muda a estratégia de rentabilidade. 100% CDI virou uma poupança. Como assim, Leandro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Os internautas, os clientes do Nubank estão revoltados com o NU referente à mudança estratégica do seu rendimento com 100% do CDI. Pois é, o que aconteceu a partir de agora é que o Nubank, ao investir na conta corrente do Nubank, aquele dinheiro parado na conta corrente, que rende 100% do CDI, teve uma pequena mudança, que vai mexer com o seu dinheiro. Acontece que quando você colocava na conta do Nubank, na conta corrente, você colocava, por exemplo, mil reais na conta corrente do Nubank, e esse dinheiro diariamente você via uma rentabilidade. Então, por exemplo, era comum você ver na conta do Nubank, sei lá, 10 centavos, 15 centavos, 25 centavos, 30 centavos de rentabilidade diária pelo CDB do Nubank. Neste momento, mudou as regras. Agora, o rendimento só vai acontecer a cada 31 dias, ou seja, no 31º dia, com o dinheiro parado na conta corrente do Nubank, você vai encontrar, então, o rendimento que aconteceu durante todo esse período. E dali em diante, em si, começam, então, os rendimentos diários, certo? É como se fosse uma poupança, que você só vai encontrar o investimento rendendo no 31º dia. Isso porque a poupança tem esse ensejo, né, de mostrar a rentabilidade após os 30 dias. No Nubank, o CDB que rende 100% de CDI será da mesma forma. A partir do 31º dia, você vai ver lá o dinheiro que rendeu pra você. No entanto, o seu dinheiro não pode ser retirado. Se você tirar o dinheiro do CDB do Nubank e da conta corrente, esse dinheiro não terá rentabilidade conforme vinha acontecendo atualmente. Então, as coisas mudaram dessa forma. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria. Veja, no nosso blog nós postamos também. Veja, Nubank deixando os clientes roxos de raiva. A mudança na rentabilidade da Nuconta provocou revolta nas redes sociais por parte dos clientes. E essa mudança não deixou os clientes nada satisfeitos. Nas redes sociais, houve quem acusasse o Banco Digital de piorar o produto. Teve também aqueles que ameaçaram abandonar a fintech e correr pra outros bancos. A partir de 25 de julho, o Banco Digital vai começar a implantar uma nova regra sobre a conta, a Nuconta, e passará a render 100% de CDI só depois que os depósitos completarem 30 dias na conta. O que significa que se você precisar do dinheiro antes, não vai receber nada pelos recursos que ficaram na conta, segundo informações do site O Seu Dinheiro. Segue alguns comentários que foram postados. Aí vocês estão vendo as pessoas comentando nas redes sociais, né? E aí, essa matéria que nós pegamos ali, junto com vocês, funcionava assim, tá pessoal? De novo, se você colocasse R$1.000 na conta do Nubank, diariamente você via o dinheiro render todos os dias. A partir de agora, você vai ter o rendimento com 30 dias, ou seja, o seu dinheiro parado na conta, você não pode mexer nele. Se você mexer, você não terá rentabilidade conforme vinha acontecendo atualmente. Então, se você precisar tirar o dinheiro da conta do Nubank, você não terá vantagem. Então, o que é ideal? O ideal é você criar uma caixinha, como podemos dizer assim, um cofrinho, e colocar aquele dinheiro que você não vai mexer e deixar ele render lá. E no dia a dia, o que você precisa usar fica na conta corrente. Mas lembrando que, usando o dinheiro da conta corrente atualmente, a partir do dia 25, não terá rentabilidade se você tirar antes do prazo de 30 dias. É 30 dias corridos, você terá rentabilidade na conta do Nubank quando completar 30 dias corridos. Se você tirar antes, não terá rentabilidade nenhuma. Vale a pena eu manter o dinheiro na conta corrente do Nubank? Gente, é um modelo fácil de se investir. Então, muitas pessoas entraram na conta do Nubank devido a não saber fazer investimentos. A maioria das pessoas, nós podemos usar aqui essa palavra, que não tem o conhecimento de poder tirar o dinheiro de uma conta corrente e transferir para uma conta de investimentos. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E hoje o Nubank está fazendo muito isso. Você entrar no aplicativo do Nubank, vai ver várias opções de investimentos. Talvez para você não parecer que eles estão testando em vários aplicativos de vários clientes, mas logo, logo terá aí vários tipos de investimentos que você vai ver que é muito melhor você tirar da conta corrente e trazer para cá do que manter o dinheiro parado na conta corrente. Então, neste conceito que o Nubank está trabalhando de manter o dinheiro parado 100% na conta, não está sendo legal. Nesse momento que eles estão mudando as regras, não está legal. E outra coisa que talvez vocês não saibam é o seguinte, muitas pessoas deixam o dinheiro na conta corrente do Nubank e transferem o dinheiro para a opção cartão de crédito. E aí acredita que o dinheiro parado na conta corrente do Nubank, quando eu transferir para o cartão de crédito, e eu usando o cartão de crédito com o meu dinheiro parado, investindo, continuo rendendo. Negativo. Se você tirar o dinheiro da conta corrente, que ali estava rendendo, e transfere para o cartão de crédito para aumentar o limite do cartão de crédito, o dinheiro para de render. Então você não tem a mesma função que tem em outros bancos, que transferir o dinheiro para o cartão de crédito, o dinheiro mesmo assim continua rendendo. No Nubank não rende. Então você tem essa possibilidade de transferir sim o limite para o cartão de crédito, para que haja um maior limite do seu cartão, e assim o Nubank criar o seu histórico de bom pagador, de cliente, nu, mas o seu dinheiro para de render. Então é uma estratégia do Nubank que eles acabam ganhando por dinheiro, porque o dinheiro está lá bloqueado, teoricamente, não rendendo nada, e quem está ganhando com isso é o banco, ou você não está ganhando nada com isso. Então fica aí para vocês mais uma informação da novidade do Nubank, a partir do dia 25 de julho, nosso blog já foi postado para vocês também. AltaRendaBlog.com.br. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Robson de Oliveira, um grande abraço, Rafael Pereira, um grande abraço, Júnior Senna, um grande abraço, Adson, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, um beijo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.